Nos próximos capítulos da série A Rainha da Péssia, Neemias ficará sabendo dos planos dos eunucos, será brutalmente espancado, mas tentará impedir que a tragédia ocorra. Os eunucos nasceram para servir ao rei, sempre trabalhando para cuidar do harem de seu soberano. Eles se apaixonam, mas sabem que não pode dar satisfação completa para uma mulher, por serem castrados. Contudo, toda essa devoção estará por um fio, pois os eunucos se rebelarão contra o rei. Enquanto isso, Big Tain Teres, que a essa altura da história foram castigados pelo rei Xexas por tramar contra os oficiais, seguem planejando assassinar o rei e ver Neemias entrando na sala e pensam que ele ouviu a conversa. Os eunucos lhe dão uma surra de arrancar o couro. No entanto, a surra não será suficiente para calar Neemias. O jovem contará tudo a Mordecai sobre o plano diabólico dos eunucos. Neemias pedirá que Mordecai vá atrás de sua prima Esté e conte a ela o que está acontecendo. Neemias diz que quer impedir que o assassinato do rei Xexas aconteça. No entanto, não será uma tarefa fácil, já que a essa altura, Xexas estará sabendo dos encontros que Esté está tendo com Mordecai por suas costas e proibir a esposa de voltar ao ver o primo. Porém, Esté o surpreenderá ao mostrar que não está disposta a obedecê-lo. Com a informação, Esté e os soldados invadem o quarto do rei, bem no momento que o rei seria atacado pelos eunucos do mal e salva o rei de ser assassinado. Os eunucos fogem, mas são capturados em seguida e condenados à forca. Quem não vai gostar nada disso é a Mestres, porque perdeu dois aliados no palácio.